O governo do estado do Rio de Janeiro recebeu esta semana duas lanchas patrulha para o Instituto Estadual do Ambiente. A iniciativa é do Ministério da Pesca, que só este ano cedeu 28 lanchas que vão auxiliar na proteção dos recursos pesqueiros do país. O repórter Adilson Mastelari conversa com o coordenador de apoio à fiscalização do Ministério da Pesca e tem mais informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Lúcia. Essas lanchas vão ser utilizadas tanto em fiscalização no mar quanto nos rios de todo o país. E é sobre isso que eu converso agora com Clemerson Pinheiro, coordenador-geral de apoio à fiscalização do Ministério da Pesca e Aquicultura. Bom, que tipo de parceiros estão recebendo essas lanchas do Ministério da Pesca e Aquicultura? Nós temos parceiros tanto na esfera federal como estadual. Todas as instituições que são responsáveis pela fiscalização ambiental, que é o elemento principal da manutenção da atividade pesqueira no país, a manutenção dos recursos pesqueiros, está recebendo essas lanchas no sentido de ter mais um elemento de apoio à ação de fiscalização, de combate à pesca predatória e o exercício ilegal da atividade pesqueira. Como é feita essa fiscalização? Essa fiscalização é feita em mar, através de observação em loco da atividade pesqueira e observação também se as embarcações estão dentro dos critérios legais exigidos pela legislação, tanto ambiental como a legislação pesqueira. E o tipo de fiscalização é aquela programada ou também através de denúncias que o Ministério e os órgãos ligados a ele recebem? Dos dois modos. Nós temos as operações que são programadas no âmbito do Ministério em conjunto com os seus parceiros e tem aquelas fiscalizações que são realizadas através de blitz, onde nós chegamos sem que haja uma programação previamente estabelecida e que essa ação advém de denúncias da sociedade sobre o exercício ilegal da atividade pesqueira. E recentemente foram feitas fiscalizações e quais foram os resultados? Nós fizemos fiscalização não necessariamente com o uso das lanchas, mas fiscalização dentro da atividade que está estabelecida na legislação que é de competência do Ministério da Pesca, através de vistorias de empresas exportadoras de peixes ornamentais, mais especificamente as arraias, que são espécies que são controladas através de cotas. As empresas recebem anualmente um quantitativo para exportação de espécies que são liberadas dentro de uma lista positiva para exportação. E nessa operação nós visitamos 47 empresas no estado do Pará e do Amazonas e dessas 47 nós identificamos 7 com o exercício ilegal da atividade. E como consequência nós já encaminhamos o cancelamento das cotas que foram concedidas.